Oi amiguinhos do João, eu estou aqui no canal do João para gravar o vídeo, tentando, na verdade então não né, abrir esse brinquedo aqui, calma aí, esse brinquedo aqui, vocês conseguem quebrar tudo aí? Qual o nome do brinquedo Luana? Cava Escava, aí tem que quebrar a pedrinha, não é isso? Isso, aí tem que quebrar para descobrir o que tem dentro, então vamos começar, quem será que vai fazer primeiro? Eu! Quem será que vai terminar primeiro, João? Então vamos lá! Bora então João, vai, quebra o seu João! E se você não torcendo para mim, deixa o like, se você não torcendo para o João, me escreve no canal dele, vamos lá João! Agora, você pode usar isso daqui também, eu vou ser a primeira! É meu, eu! Eu! Ai, isso ai vai dar uma bagunça no chão! É! Galuana, ih, irmão, ela vai com mais carinha, não é bem, não é bem, não é bem, não é bem! Vamos! Ico! Ai, eu e muito forte! Também! Você é muito forte! Ai, não, ela jogava pra mim Você vai tentar quebrar esse brinquedo Pra descobrir o que tem dentro Né, isso que você falou? É Nossa, não tá pergumando Eu vou ter um peito pra cá Diz ele que é muito esperto Se você tá pensando pro João Segue aqui no canal, né, João? É Se você tá pensando pra mim Dê se eu gostei Isso tá fazendo martelo Vai demorar muito Gente, eu tava batendo Que o negócio quebrou, olha isso Agora eu vou tentar cavar aqui Vai que eu acho alguma coisa E o João ainda tá ali Mamãe vai dar uma zozinha com ele, né, João? Porque isso vai demorar muito Esse negócio não vem nada Você tá limpando, tá sujando mais, João Gente, isso não vem nada É Eu acho que isso é pra você fazer o desenho O meu É Mas talvez eu vim desenhar aqui Tá curto Tá curto Vamos desenhar Vamos desenhar Deixa eu ver Parece que vem alguma coisa mesmo, né, Luana? É do João? Gente, olha aqui Aparece... Ih, tem alguma coisa aí dentro Ai, tão legal João, cava, cava, cava Menos mal, né? Já pensou? Cavar, cavar e não ter nada? É, e vai se dar o chão toda à toa Vai, João! E o João tá mais perto que a Luana E eu nem ajudei o João Ajudei a Luana Joana, você tá jogando pra cá, Luana Olha, Joana Tem um negócio, João? Meu Deus Ai, Luana O que será que tem aí? O João nem apontou da Luana Nem apontou nada ainda Será que não vem nada? Vai, João Vai, João Você tá ganhando da Luana Você é muito rápido Você apontou, Luana Apontou? Ih Ai, eu também não Não, mas ela não ganhou não, João Ai, eu ganho muito bem Ela não ganhou também ainda não Se eu tá maior que eu ganho Eu ganhei o João Eu ganhei, eu ganhei aqui Vai, João Cuidado pra não quebrar o brinquedo O Matheus até amassou Gente, vou tá maior Vambora, vambora, vambora Eu vou acabar Você é muito esperto pra cavar? Vamos ver Gente, que sujeirada João, deixa eu te ajudar Acabou? Tá Ah, duvido Gente, acho que não é um problema Eu vou ter esse quarto Tá chegando? Tá Vamos ver, vamos ver João, deixa eu te ajudar? Deixa a mamãe ajudar E ai, mãe Gente, como eu sou burrinha Eu ficava atrás Pra não conseguir puxar o boneco Oi? É o que, Luana? Como eu sou burrinha Eu ficava atrás Pra não conseguir puxar o boneco Ah, vai cavar atrás? É Gente, que sujeira Ah, gente, compre isso É bem útil Se Deus quiser Mas só faz uma sujeira Sujeirinha Sabe? Aquelas sujeiras de brincadeira de criança Oi Cadê? Eu não tenho Não é prazer Não é meu Eu não tenho Eu não tenho Gente, meu Tá quase Eu quase quebrei a cabeça Do meu boneco Nossa, mano Você parece uma múmia Eu quase quebrei a cabeça Mostra aqui, mano Aqui, ó Eu quase quebrei a cabeça dele Vamos puxar Deixa eu ver Anílio Onde tem? Você tá sujando a perna, João Deixa que depois você vai tomar banho É Eu já ganhei Você vai ganhar? Você vai ganhar, João? Vai, João Vai, João Tira o seu Pra você ganhar da Luana Vai Vai, João Vai Rápido Vai do outro lado, João Tá quase achando o brinquedo Vai quebrar ele, João Usa só a outra espátula Não, João Vai quebrar o brinquedo Não, não Vai quebrar o brinquedo Aqui, João Ah, isso daqui Eita, João Eita, João Ah, não Ajuda ele Caraca, é um dinossauro Vai, você vai vencer Agora, agora é o tempo A Luana te ajudou? Não, é o tempo Quebrei? É Tem que quebrar mesmo, João Tem que quebrar pro brinquedo sair O que é isso, João? Dinossauro Dinossauro? É, vamos agitar Tarde Cuidado pra não quebrar o rabinho dele Hein, João? Deixa a mamãe te ajudar agora Não, não, não Tirei O João tá na sua frente, Luana Ele tá quase atirando Ele tá na minha frente Olha lá, só falta o rabinho Conseguiu Ganhou, João João ganhou João ganhou Mostra aqui Mostra agora Vamos mostrar pro pessoal Olha, é um dinossauro Olha a cor dele É verde? Gente, então já vai seguindo o João Então vai cá Ele venceu Você venceu? É Agora então Você venceu? A Luana não ganhou não A Luana não ganhou não? Eu não, Luana É, foi você Bom, de novo Acabei Acabou? Ê Do João, dinossauro Da Luana é uma múmia Ai, gente, eu gostei muito Só que eu perdi Então Eu vou falar pro João, né, gente Já que Ele já fez falar Quem votou no João E achou que ele ia pra você? Tá, céu Então já vai Se inscrevendo nesse canal E ajudando a turma do João Crescer Fala, tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau Olha o dinossauro dando tchau, é? É E você ficou limpinho, João É Você ficou limpinho Deixa eu ver os dois, gente Olha os dois Tchau, tchau, pessoal Até o próximo vídeo do João É Tchau, tchau Tchau, tchau